Mulheres de Areia. Tonho leva a invertida de Ruth e arma barraco com Raquel. Tonho da Lua vai atazanar as duas gêmeas num único dia em Mulheres de Areia. Curioso demais, ele insistirá para saber o segredo de Ruth até tirá-la do sério. Depois, o rapaz ainda se voltará para suas brigas corriqueiras com Raquel. Eles trocarão ofensas e alfinetadas na novela reapresentada pela Globo. Mas ele ficará abalado mesmo por discutir com a irmã boa, quem coloca num pedestal. Ele passará dos limites ao tentar fazê-la abrir seu passado doloroso. A moça engravidou de um homem casado, e deu à luz, um bebê natimorto quando era adolescente. Apenas Arlete sabe disso, e Tonho ouvirá as duas conversando sobre o segredo. Ele chegará perto de Ruth, e perguntará quem é a visita. A protagonista explicará que Arlete é prima de Marcos. Que que ela falou, pra você contar pra sua família, encurralará o jovem, na lata. Ah, Tonho, eu vou entrar, dirá a professora, com o sorriso sumindo da boca. Rutinha, oh, deve ser um segredo, né? Que segredo é esse? Insistirá o irmão de Glorinha. Conta. Conta, Rutinha. Pode contar, Rutinha. Que segredo é esse? Vai reiterar ele. Eu não quero falar sobre isso, cortará a moça. Mas ele não desistirá. Ah, conta, vai. Eu sou teu amigo, amigo pode ficar sabendo do segredo da amiga, tentará argumentar o personagem de Marcos Frota. Eu não quero falar sobre esse assunto. Esquece, tá bom. Eu também já esqueci. Rutinha tá triste, tá muito triste. Se eu fosse Deus, eu tirava o sofrimento do coração da Rutinha. Soltará o jovem, emocionado. Ela se aproximará e beijará o rosto dele, que se derreterá por inteiro, e até esquecerá do tal segredo. Ele tentará extravasar seus sentimentos fazendo mais, uma escultura do rosto da amada. O problema é que Raquel aparecerá por lá, e começará a perturbá-lo. Que que você vai fazer? Você já quis me enforcar, já quis queimar minha mão. O que você vai fazer agora, hein, seu debeloide? Ai, que medo, debochará a cínica. Por que você não inventa outra coisa, pra fazer a não ser figura de mulher? Eu sei o porquê. É porque você nunca teve nenhuma namorada de verdade, porque ninguém te dá bola. Feio desse jeito, doente da cabeça, então, como você não arranja nenhuma mulher de verdade, você fica namorando essas mulherzinhas de areia. Ele até tentará avançar na mejeira, mas o Underlay o ameaçará de volta. O rapaz será obrigado a engolir a raiva, e a tristeza.